Oi, eu sou o urso. Vocês não sabem, lá na floresta está uma revolução danada. Todos querem saber por que não o dia dos animais. Todo mundo tem o seu dia, disse o leão, para o elefante. Tem dia dos namorados, dia das mães, dia a dia, até os dias das crianças, menos os animais. Quando é que isso vai acontecer? O tigre disse, vamos reunir os animais e escolher um dia só para nós. O macaco, experiente em questão de espalhar boatos, fofoqueiro como nunca. Saiu de cipó em cipó gritando, o leão e o tigre estão chamando todo mundo para uma reunião. A garça branca saiu pelos campos gritando, venham todos os pássaros, os urubus, o rei leão, está aí convocando todo mundo, os animais da floresta. A preocupação aumentava, aí vem bomba, o que será que ele quer? Chumbo grosso. No dia e na hora marcada, todos os seres da floresta estavam diante do rei leão, com sua juba e porte empinado. Foi logo dizendo, eu estou cansado, preciso pelo menos de um feriado para curtir uma cachoeira, comer um churrasquinho de qualquer coisa. O porco espinho disse, ninguém toca em mim, senão vou enxar e soltar espinho. A corva disse, isso não me está cheirando bem, preciso dar uma picadinha, soltar os meus venenos. O tigre reuniu e disse, escutem o rei leão, que a coisa é boa, é para todo mundo. Estava um revoliço, os bichos estavam muito nervosos. O leão disse, eu decreto que uma vez por mês, um animal ou uma espécie para comemorar feriado. Em sua homenagem, eram tantas as espécies que faltou dia no ano para comemorar. Por fim, todos os dias na floresta, é feriado e ninguém precisa fazer nada, disse o leão. Vamos curtir os nossos dias de feriados e não vamos fazer nada. Hoje eu vou tomar banho na cachoeira, porque hoje é meu dia, o dia do urso. Beijinho para vocês!